Os argentinos passam por um verão especialmente quente, com temperaturas beirando os 40 graus em diversas regiões. Inclusive, alertas foram emitidos em mais de 10 províncias. A Argentina sofre com uma onda de calor de verão sem precedentes nas últimas seis décadas, que colocou nove províncias do centro e do norte em alerta. O país registra há vários dias a oitava onda de calor deste verão, com temperaturas de quase 40 graus Celsius. Na última década, não eram registrados mais do que quatro ou cinco episódios parecidos por temporada, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Considerados todos os trimestres de novembro a janeiro contabilizados pelo órgão oficial, o atual de 2022-2023 foi o mais quente desde 1961. Em Buenos Aires, moradores começaram o sábado com uma temperatura que ultrapassou os 36 graus Celsius. As sucessivas ondas de calor em território argentino começaram em novembro. O SMN emitiu um alerta laranja no sábado para temperaturas extremas para as províncias de Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Pampa e Buenos Aires, além de um alerta amarelo para Córdoba, Entre Rios e San Juan. Na Patagônia, as temperaturas chegaram a 42 graus Celsius na quinta-feira, na costa da província de Rio Negro, mas mudanças nos ventos de oeste ou sudoeste amenizaram a situação e reduziram as temperaturas. Durante 2022, o ciclo La Nina do fenômeno El Nino elevou os recordes históricos de temperaturas em toda a Argentina, onde a seca afetou o plantio e a colheita das lavouras, podendo custar perdas superiores a 10 bilhões de dólares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.